Batendo a massa dos churros, olha o tempo. Maquininha caseira, já desligou o fogo com 15 segundos. Olha como está ficando a massa. 50 segundos, desligou, a massa está batida. Olha o jeito que ficou a massa, com 50 segundos de batida. Olha a panela, limpa. Agora só uma pequena sovada para terminar. E a massa está pronta. E aí